Um patrimônio histórico de Passo Fundo está abandonado. É o túmulo de um dos fundadores da cidade, o capitão Joaquim Fagundes dos Reis. Uma ONG protocolou denúncia no Ministério Público pedindo providências. Olhando assim, é difícil saber do que se trata. O que mais aparece é a árvore e muros brancos. Chegando mais perto, percebemos uma lápide. Mas somente quem conhece a história de Passo Fundo sabe que aqui foi enterrado um dos fundadores da cidade, Joaquim Fagundes dos Reis. Era capitão da Guarda Nacional e foi nomeado juiz de paz na antiga vila de Passo Fundo. Participou ativamente da emancipação da cidade e foi um dos primeiros vereadores. Morreu em 1863 com 78 anos. O Fagundes dos Reis é tido como um líder, um dos primeiros líderes da cidade, de tanto que foi consagrado como o primeiro juiz de paz, uma pessoa de elite, bem esclarecida, que teve esse papel. Mas não podemos esquecer do papel também do Cabo Neves, como outro fundador da cidade, já que originou o território em que se instala a cidade de Passo Fundo. Fagundes dos Reis foi homenageado com busto no canteiro central da Avenida Brasil. E o corpo foi enterrado na fazenda onde morava, às margens da BR-285. O local foi tombado pelo patrimônio histórico em 1957. Deveria ser preservado? Deveria, mas o que se vê é uma estrutura abandonada. No último fim de semana, um grupo de voluntários fez a limpeza do local, pintou os muros ao redor, mas a responsabilidade pela manutenção é da prefeitura. A limpeza periódica é fundamental, mas é o mínimo que se pode esperar para uma estrutura como essa, já que se trata de um patrimônio histórico. E logo na entrada a gente já observa os sinais do tempo, olha uma rachadura enorme, ou seja, isso aqui logo, logo vai cair. Mais para frente, outro fato chama a atenção. Na lápide, as letras foram furtadas. A gente mal consegue ler a homenagem que foi feita a Fagundes dos Reis. E aqui do lado, outra coisa preocupante, viu? O túmulo está cedendo. O acesso também é difícil. Não tem lugar para estacionar, já que fica às margens da rodovia. O grupo ecológico Sentinela dos Pampas protocolou uma denúncia no Ministério Público. Precisamos ainda fazer um estudo mais aprofundado, preservando e conservando esses elementos históricos para o município de Passo Fundo, como a questão da placa, identificadora, reconstruir esse espaço físico, o piso, o próprio túmulo. Enfim, nós precisamos contratar pessoas capacitadas para isso, para fazer a reestruturação total desse espaço, que é o cemitério do Fagundes dos Reis. O secretário de Transportes e Serviços Gerais de Passo Fundo disse que a limpeza é feita seguindo um cronograma. A secretaria tem todos os espaços públicos, são diversos monumentos também que a secretaria faz a manutenção e a limpeza. E dentro do cronograma a gente procura fazer a manutenção daquele também. Nós também procuramos a Secretaria Municipal de Cultura, que faz parte da coordenação do patrimônio histórico de Passo Fundo. A informação que nós recebemos é que a Prefeitura tem conhecimento dos problemas e que existe um projeto de revitalização do túmulo de Fagundes dos Reis, ainda sem prazo para ser executado.